Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho um texto de uma pessoa falando sobre o trabalho dela, tá? E antes da gente ir para o texto, eu gostaria de falar que eu sei que eu tô sumidinha, que tem um tempinho que eu não posto vídeos, mas é porque eu tava viajando, resolvendo umas coisas e agora eu voltei, ok? Um outro assunto é que se você gosta dos meus vídeos e do meu canal, se você acompanha o meu trabalho e gosta, gostaria de te falar dos cursos que a gente tem disponível, tá bom? A gente tem o Survival, que é um curso no valor de 20 reais, com todas as situações mais comuns do dia a dia, abordando algumas das estruturas mais importantes que a gente tem dentro da língua inglesa, e a gente tem também os 50 dias de inglês, que é um curso que tem 50 aulas, é um curso mais avançado, com conteúdos mais avançados, como por exemplo, entrevistas de emprego, descrevendo o seu trabalho, tem aulas com temas de exame de proficiência também, e enfim, os 50 dias custa 30 reais, tá? Ambos os cursos possuem diversos exercícios, diversos áudios, textos, exemplos para você praticar bastante, e ambos os cursos, tanto o Survival quanto os 50 dias de inglês, você só precisa pagar uma vez, tá? Não tem mensalidade, não são outros valores, dá para pagar com boleto, cartão de crédito, tá bom? Então, vou deixar os links aqui na descrição, se você quiser conhecer melhor algum dos dois, vai lá dar uma olhada, tá bom? Além de me ajudar bastante caso você cumpre, ok? Bem, olha só então. I love working from home, I don't have to drive to work, I don't have to sit in traffic, and parking is not my problem anymore, I don't have to get dressed in the morning, I can wear my sweatpants all day, in fact, I don't have to get up in the morning at all, if I want, I can work all night, it's up to me, there's nobody to tell me, you must be punctual, you mustn't make personal phone calls, you can't do your shopping online, there are only a couple of downsides, I have to call somebody if I want to talk, and I can't blame anything on anybody else, I'm the only person here. Bem, olha só então. I love working from home, I love working from home, eu amo trabalhar de casa, né, eu amo trabalhar em casa, eu amo fazer o meu trabalho de casa, I don't have to drive to work, eu não preciso dirigir até o trabalho, né, I don't have to drive to work, eu não tenho que dirigir até o trabalho, I don't have to sit in traffic, I don't have to sit in traffic, eu não tenho que sentar no trânsito, né, eu não preciso ficar sentado no trânsito, I don't have to sit in traffic, and parking is not my problem anymore, and parking is not my problem anymore, e estacionamento não é meu problema mais, não é mais meu problema. I don't have to get dressed in the morning, I don't have to get dressed in the morning, eu não tenho que me vestir de manhã, né, eu não tenho que me arrumar de manhã, I can wear my sweatpants all day, eu posso usar o meu moletom o dia inteiro. In fact, I don't have to get up in the morning at all, in fact, na verdade, I don't have to get up in the morning at all, eu não tenho que me levantar de manhã at all, de jeito nenhum, de forma alguma, né, eu nem preciso levantar de manhã, na verdade. If I want, se eu quiser, I can work all night, eu posso trabalhar a noite toda. It's up to me, cabe a mim, né, it's up to me, cabe a mim. There is nobody to tell me, you must be punctual, you mustn't make personal phone calls, you can't do your shopping online. Não existe ninguém pra me dizer, você deve ser pontual, você não deve fazer chamadas telefônicas pessoais, você não pode fazer suas compras online. There are only a couple of downsides. Só existem alguns, né, lados ruins, né, só existem alguns, downsides seria ali, os lados ruins, os pontos negativos, né, existem alguns, existem apenas alguns pontos negativos. I have to call somebody if I want to talk, I have to call somebody if I want to talk, eu preciso ligar pra alguém se eu quiser conversar, and I can't blame anything or anybody else, e eu não posso culpar nada em ninguém mais, né, eu não posso colocar a culpa de nada em nenhuma outra pessoa, né, em nenhuma outra pessoa. I'm the only person here, eu sou a única pessoa aqui, né, então, and I can't blame anything on anybody else, e eu não posso por a culpa de nada em outra pessoa, eu sou a única pessoa aqui, tá bom? Bem, então, vou deixar o áudio dessa situação aqui agora pra você praticar o seu listening. O mesmo áudio você encontra lá no blog, disponível pra download, juntamente com a tradução do texto, tá? E muita gente me pergunta como acessar o blog, é só clicar no link, o blog é 100% gratuito, tá? Então, fica um link sempre na descrição, fixado no primeiro comentário, só clicar no link, você já vai ser redirecionado pro blog, lá tem todos os áudios, todos os textos e traduções que eu já trabalhei aqui no canal, ok? Então, espero que você tenha gostado, bons estudos, e até o próximo vídeo. Eu amo trabalhar de casa. Eu não tenho que ir para casa, eu não tenho que ir para casa, eu não tenho que se sentar em traffic, e parking é não meu problema anymore. Eu não tenho que se vestir no dia, eu posso usar todas as mangas, todas as mangas. Em fato, eu não tenho que se levantar em todas as mangas, se eu quiser, eu posso trabalhar toda noite, é up para mim. Não tem ninguém que me dizer, você deve ser punctual, você não deve fazer personal phone calls, você não pode fazer o seu shopping online. Eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir para casa, se eu quiser falar e eu não tenho que ir para casa, e eu não tenho que ir para casa, não tenho que ir em traffic, e parking é não meu problema anymore. Eu não tenho que ir para casa, eu posso usar todas as mangas, eu posso usar todas as mangas, em fato, eu não tenho que ir para casa, eu não tenho que ir para casa, se eu quiser, eu posso trabalhar toda noite, é up para mim. Não tem ninguém que me dissera, você deve ser punctual, não tem que fazer personal phone calls, você não pode fazer o seu shopping online. Existem apenas um pouco de condições, eu tenho que ir para casa, se eu quiser falar, e eu não tenho que ir para ninguém, eu posso falar, eu não tenho que ir para ninguém, eu estou Transcrição e Legendas Pedro Negri